Vestie Outlet, preços imbatíveis e você muito quentinha nesse inverno, tá? Olha só que eles estão com promoção, gente. Os casacos da Hering, belíssimos, tá? A partir de R$ 99,00. Esses que vocês estão conferindo são de R$ 99,00. Aí você tem de veludo, você tem uma variedade, tá? A partir de R$ 99,00. Continua a promoção do Brasil, tá? As camisetas diversas, pra menino, pra menina, a partir de R$ 14,99. Essa loja é cheia de promoção. Olha, calças jeans masculina e feminina, R$ 29,90. Essas daqui não são a partir, não. Essas são R$ 29,90. E tem calças colors também, tá? R$ 49,90. Novidade, várias cores, várias lavagens pra você. Timote Penteado, número 11. Estacionamento na porta. E você tem condições de pagamentos em até 8 vezes, tá? 24087379. E você super quentinho nesse inverno com bichinha.